Oi gente, sua coach nutricional aqui novamente, trazendo uma receitinha super prática, super rápida e super deliciosa. Vou continuar com as águas flavorizadas e só com detalhe, a água flavorizada de hoje vai ser a água flavorizada alcalina, que é uma maneira super prática de se fazer a água com o pH perfeito para a gente tomar e fazer bem para o nosso organismo. Mas antes eu gostaria de te pedir que deixe aí o seu joinha, se você está acompanhando o nosso episódio de hoje, se é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se ainda não é inscrito, aperta aí o sininho das notificações, que você vai ficar recebendo nossas notificações semanais com todos os nossos episódios e assim fica sendo mais um membro da nossa equipe. Vem comigo! Existem duas formas de se fazer a água alcalina, uma é super natural e simples e a outra é um pouquinho complexa, mas também a maneira mais simples de se fazer uma água alcalina é pegar limão, colocar na água e deixar do dia anterior no mínimo 12 horas na sua geladeira para depois fumar. Dessa maneira a água está alcalina com pH maior de 7, 7,5. Entre 7, 7,5 e 9 é o ideal porque aí deixa todas as substâncias que não são ácidas zeradas. A água ela fica básica e isso ajuda bastante no nosso sistema. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o limão e simplesmente vou colocar na minha água e dessa maneira é a maneira mais correta, mais simples e mais deliciosa de se fazer nossa água alcalina. Aqui eu deixo na minha geladeira por 12 horas e assim fica pronta a minha água. A água alcalina ela reduz a quantidade de líquido no nosso organismo e dessa maneira ela deixa a gente visivelmente mais magra. Ajuda bastante no nosso sistema. Essa foi a minha maneira mais prática de se fazer água alcalina. Agora eu vou mostrar para vocês duas outras maneiras de se fazer também nossa água alcalina que dá do mesmo jeito. Pegando uma colher de chá de bicarbonato de sódio e colocar em um litro de água. Aqui eu tenho mais de um litro, então eu vou colocar um pouco mais. E aqui também vou colocar duas colheres de chá de bicarbonato de sódio. E dessa maneira eu tenho que deixar ela fechadinha durante 12 horas também. E dessa maneira quando eu for tomar ela vai ficar alcalina com pH neutro. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar melancia na minha água. E vou colocar manjericão. Porque o manjericão e a melancia é uma combinação perfeita para fazer minha água. Deixa eu mexer aqui. O cheiro já está fantástico. E a terceira água alcalina, como eu já mostrei para vocês, eu já coloquei o bicarbonato de sódio. E agora eu vou colocar maçã, rodela de maçã. Canelas, dois paus de canela. E cravos da Índia. Cravo e canela é uma mistura perfeita, né? E com a maçã ela dá uma combinação maravilhosa à nossa água. E aqui eu tenho as três águas para vocês. Vou colocar uma folha de papel toalha para tampar minha água. Deixa eu fazer aqui uma pequena degustação para vocês. Para testar se o pH da água está alcalina, básico, você precisa comprar um teste de pH na farmácia. Isso é para ver se o pH está entre 7,5 e 9,5. E existem algumas precauções para quem usa o bicarbonato de sódio na água. Quem é alérgico, tem pressão alta ou tem algum problema de gastrite, não pode usar o bicarbonato. Então o limão seria o ideal. Os outros tipos de água sem o bicarbonato. Vamos lá para a nossa degustação? Eu vou pegar aqui a água de... Melancia. E ela fechadinha desse jeito, ele concentra o pH e fica dessa maneira, de uma maneira perfeita para conservar o pH dela dentro da água. Então vamos lá. Nossa, que delícia. Dá para sentir o gostinho da melancia e do manjericão. Foi uma combinação perfeita os dois. E eu vou ficando por aqui hoje. Sua coach nutricional. E nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau.